O interessante, como no mundo do futebol, é que essa turma está sempre sendo convidada para trocar de time, de trupe. Tem olheiros aqui e ali, como conta o flamenguista Márcio Stankovic. Estamos perdendo artistas para a Arábia, por causa de dinheiro. Inclusive, um dos nossos artistas vai embora agora para a Arábia, por causa do dinheiro, a gente não consegue segurar eles. Então, a gente recebe muito futebol ao circo. É quase como a ameaça que pesa sobre o Corinthians. Quem está partindo é o Homem-Pássaro. Vai ficar três meses por lá. Pode ser que volte, pode ser que não. O que importa é como ele se sente quando se exibe, como um Neymar. Como um Deus. Boa. Sim, são 3.800 pessoas mirando para você. É quase como o futebol também. E é assim mesmo. Sente-se a emoção de um gol no olhar do público. E a mágica Camila define esporte e circo. O circo é tão grandioso como o futebol. Faz parte da cultura do mundo, não só do Brasil. Eu acho que anda ali do lado um do outro. Como na Copa do Mundo, esses atletas juntam gente de todo o planeta no grupo de artistas. Por isso, nos horários em que não houver sessão, será montado um telão para que os circenses vejam o jogo de sua equipe preferida. Nem sempre dá certo. Na Copa de 2002, aconteceu um probleminha. Minha avó era do Ronaldinho, que a gente ganhou a Copa do Mundo em 2002. Você acredita que a minha avó foi abraçar o Ronaldinho no telão? Caiu o telão. Esse é o mundo do maior espetáculo da Terra. Seja o circo, do tamanho que for. E como no mundo da magia e da imaginação, tudo é permitido. Nós vamos deixar o locutor Cristian Bargas desempatar o jogo com a Islândia. É com você, Bargas. Se prepara Messi, a marca central do pênalti, o arquero da Islândia no meio do gol. Aí, em seu canto. Aí, Messi, gol! Não! ам! Mano! Mano! Obrigado.